A imagem geogênical, eu sinceramente não percebo, a gente tenha entrado na região do abdômen mesmo. E vale lembrar que esse incidente ali na vieja também já aconteceu hoje. Na terceira luta, vai encontrar o guy vilante e o rogues lá. E no fato, o família aconteceu com o vilante. Isso acontece sempre, né? Infelizmente, pelo atleta. É, estão sujeitos, assim como eu havia contado naquele momento, os atletas são obrigados a sempre usar a proteção um pouquinho. E acabam, acabam que a lesão nunca é tão grave assim, indevida a essa proteção. E aí o Fodra, mais uma vez, caçando o Té e o Fodra, dentro do queijo, buscando ele a todo momento. O Fodra que vai poder, a proteção também não é bom, mais uma vez, o camão. E o Fodra não vai rolar, ele não está correto. Esses livros de votos quando entram, eles são muito limitivos. E o único que não está aparecendo, que ele está ajudando com muita força aí, nem tão lhe chega assim. Talvez o Té e esteja usando o controle da Cate Manha para descansar aí. É, pode ser. O famoso Miguel. Então, estou mesmo aqui, em um monte de lugar, tem um árbitro ali para isso, mas enfim, é o momento do Fodra aproveitar disso e cair ainda mais para dentro do Té. Té bem machucado, sangramento dos dois lados da sua face aí. Mas esse árbitro está um pouco mais na luta, ele está tentando, está buscando um pouco mais. Estou sentindo ele um pouquinho melhor, estou sentindo até agora desse mais um dia frio para cá, o árbitro, o Carlos Fodra segurando um pouco. Já estou sentindo que ele está administrando um pouco mais. Obrigado.